Olá pessoal, tudo bem? Sou Gismar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo. Tudo bem pessoal, na aula de hoje quero mostrar para vocês mais uma vez como editar arquivos baixados do site freepic.com. É um site que oferece vetores e templates gratuitos lá. Tá, então vamos lá. Primeiramente você vai digitar aqui no seu navegador esse endereço aqui ó, é br.freepic.com. Ok. Bom, aqui no site você pode procurar desde cartão de visita, vetores, flyer, cartazes, banners, o que você quiser para design gráfico aqui, tem praticamente tudo. Então vamos lá. Então aqui você vai digitar o que você quer. Eu quero um panfleto. Posso digitar em português e eu posso digitar em inglês. Então digitar aqui a palavra flyer, que é a mesma coisa que panfleto, tá? E eu vou colocar no plural. Aqui se você quiser por categoria, se você já sabe o que você quer, você vem nas categorias. Eu vou colocar aqui no modo genérico mesmo. Pronto, apareceu a palavra flyers. Então aqui vai aparecer alguns. Você vai navegar e vai procurar aquele que você se interessa. Se você tem um Adobe Illustrator, você pode baixar qualquer um desses aqui e vai ser tranquilamente para editar. Mas eu não vou ensinar a editar no Illustrator hoje. Nosso foco hoje é CorelDRAW, tá? Para CorelDRAW você tem que ser mais criterioso, porque nem todos esses arquivos aqui serão editáveis no Corel. O CorelDRAW não vai suportar muitos desses arquivos aqui. Então eu vou navegar. Achei o que me interessa. Eu gostei desse aqui, desse, também desse. Vamos testar esse aqui. Vou testar esse aqui justamente porque eu já vi que tem alguma dificuldade nele aqui. Então eu vou selecionar ele, tá? Vou selecionar. Ao selecionar o arquivo, vai aparecer o botão verdinho Download. Você vai clicar sobre esse botão Download. É importante você se atentar para quando aparece uma coroa. Aqui é uma coroazinha. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui para te mostrar. Aqui, está vendo isso aqui? Essa coroazinha que indica que esse arquivo é um arquivo premium. Ou seja, para baixar esse arquivo você precisa pagar, tá? Como você não quer pagar, então você vai ter que baixar a versão free. Então você vê os que não tem a coroazinha. Então esse aqui não tem, esse aqui é free. Tem um botão verdezinho. Lembrando que os arquivos free você precisa atribuir, tá? Atribuir os direitos autorais a freepeak.com. Mas isso é muito fácil. Vou vir aqui no Download. Primeiro, ao abrir o botão Download, quando você vem para essa página, ele já vai te dar aqui, ó, um botão copiar para você copiar aqui o link de atribuição. Você vai copiar isso aqui e você vai colar lá no seu site, caso você use esse banner no site. Se você for imprimir, você vai colocar br.freepik.com ou design by Freepik, bem pequenininho lá no seu impresso, tá? Pronto. Então eu vou aqui, copiei, né? Vou aqui em Download. Vamos baixar o arquivo agora. Eu vou escolher a pasta onde eu quero salvar esse meu arquivo. Na verdade eu até já baixei esse arquivo aqui, tá? Então eu vou salvar ele aqui. Deixa ele baixar. Terminou de baixar, eu vou vir na pasta e vamos mostrar na pasta. Eu vou aqui abrir, ok? E tá ele aqui. Vou clicar com o botão direito do mouse, vou extrair para, para eu criar uma pasta com o nome desse arquivo que fica mais fácil eu encontrar tudo que eu quero. É importante você criar a pasta. Ele vai criar essa pasta aqui, ó. Tá vendo? A pasta, essa aqui, tá? Ok? Com os arquivos. Por que é importante você extrair para a pasta? Porque vem vários arquivos aqui dentro. Dentro desses arquivos aqui, com certeza vai ter a fonte e a imagem para você utilizar. Porque a imagem não vem junto com a arte aqui, tá? Então vamos lá. Então o que eu tenho? Quando você tem uma fonte editável no Fire, porque não são todos que tem, vira um arquivo de texto, escrito fonte.txt. Se não tiver esse arquivo de texto aqui é porque o seu arquivo não é editável, tá ok? Então eu vou abrir aqui esse arquivo, vou copiar o link da fonte, ele vai me dar o nome da fonte. Se eu já estiver no meu computador, não preciso perder tempo, eu sei que eu já tenho essa fonte aqui, tá? Não é para você que não tem, você copia. Vem aqui na internet, você abre uma barra do navegador, você cola, dá um ctrl v, tá? Entra no site aqui para baixar a fonte. Vai aparecer o link de download, você clicou aqui para baixar, tá? Vai aguardar a fonte baixar aí, ela já vai começar a fazer o download. Ó. É só clicar em salvar, como eu já baixei essa fonte, não vou baixar de novo porque é um arquivo grande, vai demorar para baixar, tá ok? Pronto, após baixar a fonte eu vou aqui abrir a pasta, para me saber onde é que essa fonte está. Então a fonte é essa aqui, ó, tá? Aí o que eu faço? Eu clico em extrair, ok? Extrair para, aí vai criar uma pasta porque é uma família de fontes, ó. Uma família, vem muitas fontes aqui junto. Eu seleciono esse texto aqui que tem aqui, o delete link, para ele não me atrapalhar. Aperto ctrl a, para selecionar todas as fontes. Clico com o botão direito e vou instalar para todos os usuários. Ao fazer isso ele vai dizer que eu já tenho a fonte, né? Então eu vou dizer sim. Deixa ele instalar aqui, eu marco essa opção, ok? Deixa ele instalar todas as fontes. Não precisa reiniciar o CorelDRAW. O CorelDRAW reconhece a fonte de qualquer maneira, você instalar ela aí, ok? Pronto. Outra coisa que é importante você saber é que a imagem, ela não vem na arte. Então você precisa baixar a imagem, se você quiser utilizar a imagem, tá? A imagem vai estar aqui, ó, um arquivo de texto. Provavelmente vai ser esse aqui, você tem que abrir para saber, mas eu acho que é esse. Eu vou abrir, tá? Você vai procurar um link aqui que tem a palavra foto. Então tá aqui, ó, design, tá o link, tá? É esse link aqui que você vai atribuir a Flipik. E aqui tem o URL da foto aqui, ó. Tá aqui, ó, foto, Flipik, foto. Aí você selecionou e copia. Aí você vai voltar para o site, lá, Flipik. Vai no navegador mesmo aqui, dá um ctrl V. Dá um enter. Ele já vai abrir direto na página onde tá a foto. Pronto, aqui já tá a foto lá, ó. Você vem por aqui, ó, no botão de download, vai baixar em alta definição. Se você baixar por aqui, ela vai vir em baixa resolução. Tem que ser nesse botão de download aqui, tá? Vem aqui, vem aqui em free download. Ok? E aí vamos aguardar a imagem baixar. Ok? Bom, aí eu vou salvar aqui. Deixa ela baixar lá. A imagem terminou de baixar. Eu vou aqui no botão. Mostrar na pasta. Aí eu vou clicar com o botão direito. Vamos extrair para... Ele vai criar uma pastinha com esse nome, tá? Você vai abrir. E aqui estará a foto. A foto tem altíssima resolução, ó. Ó, né? Com 300 dpi aqui. Mais de 5.000 pixels. Então, a imagem que você tem que usar em trabalhos profissionais tem que ser imagem dessa qualidade. Olha o tamanho da imagem, ó. Aqui, ó. Deixa eu posicionar aqui, ó. 5.608 pixels. É. 8 MB o tamanho da imagem ali. Ok? Pronto. Feito isso, agora vamos então abrir nosso projeto, tá? Então, eu vou pegar esse arquivo aí. Aqui. Eu vou vir aqui primeiro no CorelDraw. Abro o CorelDraw. Vou vir aqui em arquivo. Vou vir em abrir. Ok? Vou até a pasta onde eu tenho essa imagem. Pasta Freepeak. Aqui. Ok? Vou pegar a minha imagem. Tá aqui ela. Seleciono para abrir. Pronto. Ele já abriu aqui para mim. Agora perceba que tem esse monte de quadradinha. A foto não veio. Esse monte de quadradinha aqui é a transparência. Como esse arquivo foi criado lá no estreito, então o CorelDraw reconheceu ela assim. Com esse monte de quadradinha aqui. Ok? Eu clico com o botão direito sobre isso aqui. Vai em desagrupar. Desagrupar. Para ver se eu consigo tirar os quadradinhos tudo junto aqui. Não. Ainda não saiu. Então aqui eu tirei daqui. Vamos eliminar isso aqui. Eu não quero nada disso. Esse fundo aqui não sai. Então deixa ele quieto. Ele não sai porque está bloqueado. É só você desbloquear ele lá no gerenciador de objetos. Vou pegar esse arquivo aqui. Vou tentar separar esse xadrez daqui. Então botão direito. Desagrupar. Eu não quero desagrupar tudo. Só quero tirar o xadrez. Pronto. O xadrez aqui foi embora. Deleto eles. Que é esse aqui que faz o arquivo ficar pesado. Pronto. O que me interessa é isso aqui. Ok? Pronto. Aqui agora eu seleciono. Eu posso aqui dentro mesmo criar o meu arquivo. Eu posso copiar para outra página. Tá? Então vamos fazer da maneira correta. Vamos criar. Eu seleciono aqui. Copio. Ok? E crio um novo documento. Porque para a sua arte sai limpa. Então eu vou criar um documento para impressão. Se é para impressão. Tem que ser em CMY. Então eu coloco aqui o tamanho que eu quero. Vou colocar aqui. Em centímetro. Só para ficar mais fácil eu setar o valor. Eu vou fazer 20 por 20 por ser uma arte quadrada. Ok. 20 por 20. Pronto. Dou um ok. Pronto. Esse é para impressão. Aí você ou se eu quiser fazer um para Instagram e Facebook. Eu volto aqui. E crio um em web. Tá? Então eu venho aqui. Clico aqui na opção pan web. E aqui eu ponho 1080. E aqui eu ponho 1080. Já dou o nome. Eu vou escrever aqui Facebook. Tá? Que é para saber diferenciar um do outro. Depois na hora de salvar. Esse aqui é. Tá escrito Facebook aqui. Tá? Então esse aqui é para internet. E esse aqui é para impressão. O arquivo já está na área de transferência. Eu venho editar. Eu colo o meu arquivo aqui. Pronto. Vou colar ele aqui na folha de impressão. Coloco aqui. E aqui eu vou vir aqui em arquivo. Salvar como. Aí eu já coloco o nome do cartaz aqui. Eu coloco cartaz. Aí academia. Pronto. Deixa em CorelDRAW. Aí meu arquivo já está certinho. Aí eu vou configurar essa página aqui. Vou dar dois cliques. Tá? Aí eu tenho que vir aqui e colocar um sangramento. Vamos colocar um sangramento de 5 milímetros aqui. Ok? Tá? Em centímetro tem que ser milímetro. Então eu coloco 0,5. Tá? E 0,5 de sangramento. Vou em linha guia. Vou em pré-definições aqui. Mostro pré-definições definidas pelo usuário. Opção de margens. E aí aqui a margem teria que estar em milímetro. Então não tem problema. Eu coloco um centímetro de margem. Tá? Você pode colocar... Eu gosto de usar sempre um centímetro. Vou aplicar. Ok? Ok. Pronto. Agora tem que ser desse jeito aqui. Agora está certo. Né? Bom, aqui por trás eu preciso ter um... Um fundo. Um background. Então eu vou selecionar aqui. Ó. O retângulo. Vou criar aqui um quadrado pegando toda essa parte aqui. Vendo aqui. tudinho. Ok. Pronto. Coloquei certinho na minha linha ali. Vou pintar de cinza aqui. Pronto. Essa arte aqui. Eu seleciono ela. Trago para cá. Vou jogar aqui na borda aqui. Vou apertar Ctrl Home para jogar ela para frente. Vou arrastar a tela para encher tudo certinho. Ela vai encaixar certinho. Por exemplo, um quadradinho. Olha só. Pronto. Agora vamos importar a imagem. Aqui selecionou. Aí eu vou pegar ela aqui. Se eu tenho dúvida de como vai ficar a foto, o que eu faço? Vou trazê-la para cá. E eu vou buscar a imagem de referência. Né? Eu tenho dúvida da posição que fica essa foto. Pronto. Trago a imagem de referência. Ó. Para eu saber, ó. Então tem que ficar a foto. Então a foto é o contrário. Como é que ela está aqui? Então eu vou inverter aqui. E aqui eu ajusto ela e posiciono ela aqui, ó. Aí eu puxo para a largura do design aqui, ó. Para que ela preenche tudo. Está vendo que ela ainda não está preenchendo certinho? Ó. Faltando. Então eu tenho que trazer a tela. Preencher o quadro todinho aqui, ó. Vamos lá. E agora? O que eu faço? Bom. Eu vou arrastar a tela aqui para fora. E eu tenho um design ali. Para trás. Eu tenho uma transparência aqui, ó. Está vendo? Vou trazer essa para cá, para fora. Deixar ela ali. Seleciono o design que está aqui. Eu vou selecionar ela. Clico com o botão direito. Vou em Power Clip dentro. E vou clicar aqui, ó. Pronto. Para jogar a foto lá dentro. Agora eu vou editar o Power Clip clicando nesse lápisinho. E ajusto a imagem aqui na posição. Em que ela tem que ficar no dentro da minha arte. Ok? Vou em Concluir a edição no X aqui. Pronto. Está lá a imagem lá dentro. Lá eu consegui montar novamente o meu folder. Pronto. E para editar esses textos aqui. Eu já vi tudo editável. Como você já instalou a fonte, está ali. Mostra a red. Só você selecionou. Já começa. O cursor do mouse já começa a piscar. E você já digita aqui, ó. Está vendo? Esse texto aqui agora são fontes editáveis. Então, aqui eu vou colocar aqui uma chamada aqui. Uma mensagem, né? Aí. Boa forma. Ah. Né? Isso aqui. Construir seu corpo. Construir seu corpo. Ele vai colocar o que você precisar para o seu fry aí. Tá? Pronto. Editou aqui. Pronto. Nessas partes aqui você vai colocar algumas informações que você tem para colocar. No nosso caso nós vamos precisar. Ela está agrupada com o nome da empresa aqui, ó. Que é o nome de estar colocando o nome da empresa. Eu vou clicar com o botão direito. Vou desagrupar isso aqui. Para poder ter o nome da empresa separado aqui, ó. Pronto. Ainda está agrupado ainda esse negócio. Então, vamos lá. Mais uma vez. Botão direito. Desagrupar de novo. Tá? Vamos ver agora. Agora sim eu deleto. Eu não quero essa caixa de texto, né? Caixa de texto infinita aqui. Pronto. Então, aqui agora eu coloco essa mensagem aqui também. A mensagem que você vai colocar. Então, eu vou substituir esse título aqui. Eu coloquei aqui aleatoriamente, saúde perfeita. É claro que você vai colocar aí. É o título, a chamada que o cliente passar para você. É o que você for colocar. E aqui você tem os textos. É só você substituir pelo telefone que você quiser colocar também aqui. Aí você vai lá e coloca, né? E aí o endereço da empresa. É só você editar ele aqui. E aqui o nome da empresa. Você selecionou e digita então o nome da empresa aqui, né? Vai ser academia. Boa forma, né? Pronto. Reorganiza aqui o que você precisar. Pronto. Aqui slogan, né? Aqui o slogan mesmo que eu coloquei lá em cima é ajudando a construir o seu corpo. Colocou o slogan aí. E aqui as redes sociais que você vai estar colocando aí tranquilamente. Bom. Essas cores aqui, elas são todas editáveis. Não será o caso que eu não vou editar. Você pode, se você quiser mudar qualquer cor dessa aqui, ó. Você selecionou. Esse aqui é um gradiente. Você dá dois cliques e editar aqui. Ele vai abrir aqui. Você poderá estar alterando as cores caso você queira, tá? Por exemplo, se eu quisesse colocar um azulzinho aqui, já teria o azul. Mudaria a cor, tá? Mas eu não vou mudar nada aí. Vou deixar do jeito que está mesmo. Está alvo, né? Pronto. Após fazer isso, você vai selecionar todo mundo. Vai clicar com o botão direito do mouse, vai agrupar, tá? E você vem aqui para Facebook, ó. Para você criar o seu template do Facebook, tá? Então agora você vai se dar um CTRL V aqui, tá? Opa, não vem nada, né? Seleciona tudo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso, está aqui agora. Botão direito de copiar, ok? Vem aqui no Facebook, dá um CTRL V, cola a sua arte aqui. Pronto. Então a arte aqui para ser arte 1080x1080. Então seleciona o meu template aqui. Vou marcar o cadeado aqui. E vou somente na largura ou na altura. Tanto faz. Coloca 1080. E, ó. Dou um Enter. Pronto, hein? E pressão letra P. Pronto. Esse arquivo aqui é o arquivo que eu vou postar lá no Facebook e no Instagram, que eu vou usar na internet, tá? Tá? E esse outro aqui é o arquivo que eu vou mandar para impressão. Lembrando que é muito importante que você vai mandar arquivo para imprimir. Você faça isso aqui. Eu vou desagrupar tudo aqui. Você confere se as cores estão em CMYK, tá? Então se você estiver em RGB, você tem que mudar tudo aqui para CMYK. Então aqui, ó. Algumas cores aqui estão em CMYK, né? Outras aqui estão em RGB. O que você faz? Você vem aqui, editar, localizar e substituir. Você vem aqui, localizar objeto e substituir objetos, tá? Aqui, substituir um modelo ou paleta de cores, que vai avançar. Aqui, você vem localizar qualquer coisa e substituir para CMYK, tá aqui. E você clica em concluir. Aí vem aqui e substituir tudo. Pronto. Dá OK. Qualquer o draw, concluiu a edição. Tudo que era RGB ou Pantone, que está em CMYK. Esse arquivo aqui você vai salvar para impressão na gráfica ou para você imprimir aí. Onde você precisar imprimir. Você coloca aqui é Folder Academia ou Flyer Academia. E você vai salvar. Não terminou aqui. Você vem aqui, ó. Exportar para PDF. E aqui você vai colocar... Você vai escolher a pasta. Você vai colocar aqui o nome do seu projeto. Vou colocar Flyer Academia. Aqui você clica aqui e coloca a configuração PDFX1, tá? Vem nas configurações para fazer a marca de corte. Vem aqui em pré-impressão. Vou colocar aqui limite de sangramento. Como eu escolhi 5 ali, eu coloco 5 milímetros. E marca a opção mostrar a área de corte. Clica em OK. E aqui em salvar. Vou aqui em dizer sim para substituir um arquivo que eu já tinha. Pronto. Esse arquivo aqui vai para impressão. A mesma coisa. Você substitui que fosse CMYK aqui por RGB, tá? Mesma coisa que eu fiz lá. Eu não vou fazer para não perder tempo. Então eu vou vir aqui exportar. Aí eu vou colocar aqui JPEG Facebook. Coloca a imagem aqui. Escolha a pasta. Tá aqui, ó. Tipo JPEG Facebook. Exporta, tá? Ele já vai vir como é RGB. As cores aqui já foram convertidas aqui, ó. Então eu vou só dar um OK. Pronto. Já está salvo ali o nosso arquivo para impressão. E está salvo também o nosso arquivo para mandar para a internet. Então abrindo aqui o nosso arquivo. Vou abrir o arquivo aqui que vai ser enviado para o Facebook e Instagram. Isso aqui, ó. Tá? Pronto. Ficou aqui. Agora aqui eu vou abrir o que vai para impressão é o PDF, tá? Para conferir que está tudo certo. Então sempre antes de enviar para a gráfica, você tem que abrir e conferir. Abriu as cores, está tudo certinho, está tudo batendo. As marcas de corte, né? Não houve nenhuma distorção. Pronto. Você fecha o arquivo e envia por e-mail para a impressão, tá? Então é assim. Um forte abraço. E até a próxima videoaula. Se você não se inscreveu no canal, aproveita a oportunidade e inscreva-se agora. Ative o sininho e recebe notificações. Para ser avisado quando eu postar o próximo vídeo.